Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar risoto de bacalhau. O risoto de bacalhau é uma opção para sua páscoa muito prática, rápida, fácil de fazer e ainda por cima você economiza porque não precisa comprar o lombo do bacalhau. Então vamos aos ingredientes. Para fazer essa receita você vai precisar de bacalhau, arroz arbóreo, cebola, vinho branco, cheiro verde, tomate, azeitona preta, queijo parmesão, manteiga, azeite, sal e pimenta do reino. Eu estou com o caldo de legumes aqui pronto, então eu vou colocar meu bacalhau para dar uma ferventada rapidinho dentro desse caldo. E aí depois a gente vai usar esse caldo com sabor de bacalhau, com sabor dos legumes para fazer o risoto. Então vamos lá. Bem rapidinho, coloquei meu bacalhau, começou a ferver água, eu já tirei. E agora eu vou tirar a pele e as espinhas do meu bacalhau. O bacalhau vai se desfazendo, vai fazendo lascas. Já desfiei meu bacalhau, então agora eu vou começar o risoto. Vou colocar azeite aqui na minha frigideira e vou jogar a cebola para dar uma douradinha. Vou adicionar o meu arroz. Agora eu vou deixar dar uma evaporada no álcool. E agora eu já vou começar a adicionar meu caldo. Vou colocar duas conchas e mexendo. E aí conforme for evaporando, conforme for secando, eu vou adicionando mais caldo. O arroz do meu risoto já está quase pronto, está al dente. Então agora eu vou juntar os outros ingredientes. Vou adicionar o tomate. Agora o bacalhau. Agora eu desliguei meu fogo, vou adicionar a manteiga. Temperar com um pouco de pimenta do reino. E está pronto. Ficou sensacional. Está muito, muito gostoso, muito saboroso. Está perfeito. Experimenta fazendo a sua páscoa que você vai curtir. E quando você fizer a receita, lembra de postar no Instagram com a hashtag Pasta and Roll. Então é isso, pessoal. Essa é a última receita de páscoa. Então eu desejo para todos vocês uma feliz páscoa. Espero que vocês tenham gostado da receita. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Vamos lá. E aí E aí